Boa tarde, meu nome é Carlos, sou pai do aluno Fernando Porto, hoje no sexto ano, Unidade Taquara, conheci o programa 420 Minutos através do professor Leandro, programa muito bom, do qual me tornei adepto, fazendo ido ginástica todo dia e natação três vezes na semana. Gostaria, inclusive, de convidar vocês para conhecer um pouco da semana do Fernando dentro do jogo 420 Minutos, aliás, um excelente programa. Às segundos e quartos faço natação com o professor Leandro Norte. Terça e quinta faço futsal com o professor Leandro Marçano. Às quartas faço educação física com o professor Neymarques. Às sextas caminho com o meu cachorro pela praça. Nos sábados jogo bola com meu pai no meu condomínio. No domingo fui caminhar e correr com a minha família na praia. E minha recompensa da semana foi tomar uma deliciosa água de coco na beira da praia.